Oi, papasada! Tudo bom com vocês? Gente, eu sou Tomar que você esteja bom. Ah, uma coceira aqui, meu Deus. Sabe quando dá aquelas bolinhas de coceira? Dá vontade de puxar com a unha, assim. Eu tô mais ou menos porque eu tô meio, assim, indignado. Que outro dia eu comprei esse leite de rosa pra fazer um vídeo pra vocês. Fiz um vídeo, era um vídeo de limpeza, não sei o que que era. Não sei, fubá. Depois vocês dão a iada aí. Leite de rosa, fubá online. E daí fiquei com esse leite de rosa enfiado no armário. Fiquei pensando, gente, custou caro. E agora, o que que eu vou fazer com esse leite de rosa? Que eu não sei nem pra que que serve. Custou R$5,80. Fiquei pensando na minha cabeça R$5,80 enfiado no nariz? Ah, não. Não posso, não aceito, fubá. Que eu sou assim, vocês sabem, né? Eu tava quase colocando uma xícara com um pouco de café oferecendo pra visita. Eu falei assim Ah, é um leite diferente. Veio de uma teta raríssima, é leite lá de Paris. E daí eu fui caçar na internet pra que que serve o bendito do leite de rosa. Depois daí caçando, eu não fui ver que era uma invenção de um brasileiro, fubá. Agora, o que que o brasileiro tava fazendo pra inventar o leite de rosa? Acho que ele tava mexendo lá no jardim, mexendo nas margaridas, mexendo nas samambás e a hora que foi mexendo a roseira, ele coçou a tese e falou assim Vou apertar a teta da roseira pra ver o que que sai. Mentira, fubá. Mas daí, esse foi inventado, esse leite de rosa em 1923, diz que. Ou seja, é da época que o Mazzaropi bebia leite de égua que era pra curar bronquí. Mas o homem que inventou, esqueci o nome do homem agora, vocês não me perguntam. Depois vocês caçam na internet aí. Ele inventou isso aqui pra ser um tônico de limpeza pra pele, sabe? Tônico de limpeza pra pele é assim. Quando sua pele tá tão suja que nem o sabonete Lucas Luxo daquele que deixa a cara assim, ó depois que você acabou de limpar não tá conseguindo dar conta. Daí diz que você usa um tônico de limpeza. E ele serve também como desodorante pro seu sovaco. Agora você imagine o sovaco da pessoa que se deparou num momento da vida pôs a mão na cintura que nem um bule e falou assim Não dá mais, não dá mais. Vou ter que inventar um desodorante. Por que tem gamete com o que era aqui? O negócio? 1929. Tô olhando aqui no script. Naquela época não tinha nem desodorante, né Fubá? Era limão galego assim no sovaco que era pra poder tirar o churume o cheiro ruim. Agora você imagine a situação, Fubá. Você vai pegar um ônibus meio-dia dia de calor ainda verão lotado daí você senta por uma graça divina você conseguiu um lugar no ônibus e tem aquelas pessoas que ficam de pé no ônibus que fica perto do seu assim na hora que você tá sentado. A pessoa passou o tardio o limão galego no sovaco e ficou segurando no cano do ônibus e foi viajando foi viajando e aquilo lá foi escumando foi escumando mas ela usou o limão galego não vai feder mas vai pingar, Fubá. Imagina cai um pingo daquilo no seu zóio do seu ar pra cima assim Ai meu zóio! Para o ônibus mostrou isso meu zóio tá ardendo aqui! O zóio da pessoa que pingou o limão galego chega a ficar azul fica na cor do zóio da Xuxa imagina a situação gente do seu credo então você que tá limpando limpando não que tá usando o limão galego como desodorante presta atenção no irmãozinho que tá sentado debaixo você pode deixar ele cego mas daí vou avortando aqui eu fui ver na internet pra que que serviu o leite de rosa pra poder tá usando aqui em casa vocês acreditam que tem 12 benefícios? 12? faz 12 coisas não que foi inventado pra 12 coisas foi inventado porque eu falei pra vocês mas o brasileiro foi fuçando brasileiro não é brasileiro se ele não dá pitaco na vida dos outros na invenção dos outros e ainda inventa outro tipo de as coisas pra usar brasileiro que se preza ele dá utilidade pras coisas dos outros pois foi o que fizeram fubá 12 benefícios vou contar pra vocês as 12 coisas que dá pra fazer com leite de rosa que se você comprou aí na sua casa você também não vai sentir que você enfiou 5,80 no nariz pra falar outro lugar que isso aqui é um canal de família né querido é sim fubá é um canal louco de família então fubá antes de falar dos benefícios do leite de rosa se inscreva no canal é muito importante se inscreva ficar louco de feliz se inscrever não seja coração peludo fubá se inscreva mesmo vou espirrar leite de zóio leite de zóio não espirrar leite de rosa no zóio vocês se inscreva quem já tiver inscrito aperta o joinha pro youtube ver se vocês gostam do tipo de vídeo aqui do canal que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês aperta o sininho também fubá pro youtube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos ver os benefícios daqui né bom primeiro fubá que eu vi aqui na internet ele serve pra clarear a pele vocês acreditam se bem que tem uma vizinha da mãe que ela tinha pele bem alvinha assim igual a tananipipo a pele da ananipipa é louca de alvinha assim você bate o zóio tá reluzindo fubá diz que você mistura leite de rosa ia falar leite condensado não faço com leite condensado que perigoso a formiga vir morder sua cara você mistura com bicarbonato de sódio mistura bem assim até a areinha ficar líquida e você passa na sua cara todos os dias diz que antes de você passar um hidratante alguma coisa diz que fica piscando de branca fubá se você quiser que eu até teste isso daqui vocês arrase aí fale pra mim que perigoso eu vou voltar fazer um vídeo testando ver se fica branco mesmo apesar que você pode testar aí na sua casa também você pega você que tem o rego preto uma banda do rego você passa e a outra você não passa daí durante uma semana depois no outro dia você vai lá no espelho põe o espelho aqui atrás assim ó põe o espelho atrás e olha pra ver se uma banda do rego tá mais branca que a outra se o seu marido chegar você falar olha bem tô com rego de duas cores mentira gente diz que serve pra cranear a pele o segundo benefício diz que serve pra espinha porque ele tem uma ação adstringente ele remove a oleosidade deixa eu passar até aqui eu tomo uma espinha aqui se bem que a gente chegou à idade não é mais espinha né querida é vereva passar aqui assim ó vê se seca essa espinha amanhã se amanhecer com a espinha seca que deu certo porque diz que ele tem ação adstringente que ele mata as bactérias não sabia que espinha é bactéria então eu falo cê não é a espinha mais é vereva é bicheira tem que passar aquele lepsida roxo e diz que ele remove o excesso de oleosidade da cara também é a mesma coisa se passar sabão em pedra caseiro na cara né e pra mim tá pau a pau querida é a mesma coisa então cê que tá com a pele espinhenta tá com a cara que parece uma areia mijada então cê passa aqui que diz que tira a espinha sua também diz que ele é muito bom também fubá pra chulé cês acredita? então se cê tiver um marido do pé podre na sua casa se ele fizer carinho na barriga do cachorro com o pé que pobre tem essa mania né o cachorro veio vira lata vira com a barriga pra cima perto do sofá o pobre pega o pé e passa na barriga do cachorro se o seu marido passou o pé na barriga do cachorro o cachorro saiu gritando é chulé não é que ele chutou não é que ele pisou não é que ele beliscou não é que ele fez nada é chulé daí o que cê faz? cê pega aqui ó depois que seu marido tomou banho lavou bem o pé viu? manda ele lavar que não adianta pra querer passar as coisas não lavar o pé daí passa assim na mão e depois ele passa no pé assim inteirinho como se estivesse passando um hidratante no pé que é muito bom porque eu sei que cê não aguenta mais as vezes seu marido sai junto com você o pé dentro do sapato tá fedendo então cê faz assim ó ele mata tudo quanto é bactéria que tiver tem que lavar o tênis o sapato a botina do seu marido também senão não adianta lava, põe lá no sol se o cachorro vier cheirar a botina nem que o cachorro desmaia mas no outro dia a botina vai tá sem chulé e o cachorro vai tá acordado então ó só passar aqui ó depois do banho eu acho que até cê pode colocar num vidrinho de borrifar fica mais fácil né porque isso aqui é uma água cai tudo mas o cheiro é maravilhoso querido tem cheiro daquela senhora que tá no ponto de ônibus e fala bom dia quando cê chega cê olha pra ela assim cê já tá injuriada né que teve qualquer cena e fala assim bom dia pra você querido cê pensa né que cê tem uma educação aproveitando até falando do pé fubá ele é bom pra frieira também que eu tenho uma frieira aqui no outro essa frieira é do outro pé nesse aqui que eu tenho uma frieira nesse pé aqui ó nesse pé não nesse vão desse dedo que ela já tem 15 anos ela já é dona do vão desse dedo por uso de capião então ó você faz assim ó então ó chacoaia pra pegar no dedo cê passa aqui ó bem no vão dos dedos se escutar um grito alguma coisa é a frieira se ela fala assim ai que gosto ruim é a frieira então cê passa diz que tem um negócio chamado cloreto benzalcônico que mata as bactérias e também tem óxido de zinco que mata os fungos as vezes cê não tem nem frieira né que as vezes o vão do dedo não sei cê tá que nem o meu é um criame de ferida é criame de mentira o meu tá assim não ó pra adoiar ele serve também fubá pra tirar hipoglóis sabe quando cê passa hipoglóis quando cê tá assada se eu tiver assada eu passo o vendido do hipoglóis isso aqui não é hipoglóis isso aqui é uma marca mais rasgueira da mais barata né porque a gente passa pra dormir mas pra tirar no outro dia pra tirar fubá tem que arrapar com a faca se cê passou no rego tem que arrapar com a cunhé que é pra não cortar o rego daí diz que pra tirar hipoglóis é coisa mais facinho também é só cê passar no algodão passar na cara vai arrancando hipoglóis vai saindo vai tirando que nem um milagre ele serve como desodorante também fubá que eu já contei pra vocês mas por que que ele serve desodorante porque diz que não tem alumínio agora eu não sabia que desodorante tem alumínio pra mim o que tem alumínio aqui em casa é panela mas diz que esses desodorantes que cê passa no suvaco tudo tem alumínio fubá então isso aqui é louco de bom também pra cê passar no lugar do desodorante é apesar que isso é mais barato que desodorante né fubá porque desodorante tá custando 12, 13 reais um rolon isso aqui tá 5,80 azeite olha azeite funciona ele serve pra barbear também fubá tanto antes barba como pós barba agora eu fiquei confuso né ou passa antes ou passa depois né porque antes da barba eu já tô falando barba pra academia aqui mas chega no dia de final de semana que cê vai bater uma gilete cê não vai com a virilha peluda né não vai com a bunda cheia de pelo que a hora que cê vai sentar tá até fofo cê vai dar uma rapada de gilete lá então diz que serve diz que não é eu que tô falando peguei na internet a informação mas acho que pós barba e depois se bem que esse negócio deve arder imagina cê acabou de depilar a virilha depilou o rei depilou a bunda depilou todo lugar que cê tiver pelo né a hora que cê passa querido cê sai gritando correndo que não há cadela por meio da sua casa ai tá ardendo diz que serve pra essas coisas também como pós barba bom eu não sei esse eu já não sei fubá esse eu não vou testar não vai que arda diz que ela é louca de bom pra remover a maquiagem fubá cadê um batom pra saco e bombe da boa que tá a maquiagem né ó passou nem pegou direito da boa que não pega isso aqui é 24 horas né boca louca então fubá cê que tem mania de vai sair pra rua qualquer coisa vai comprar uma coisa na farmácia na padaria no mercado sai que nem o patati patatá a hora que cê volta pra sua casa que cê vai dormir vai relar a cara no travesseiro a hora que cê acorda tá tatuagem na sua cara certinha cê passa aqui assim chacoalha lembra se ele chacoalhar e tire olha ai tirou mesmo olha ó meu deus que pra tirar uma maquiagem é batata boba e eu tô vendo aqui também que ele serve como primer de maquiagem sabe agora eu sou da época que cê pegava uma base da Avon passava na mão assim espalhava na cara era a mesma cor de base pra todo mundo as brancas ficavam rosa as morenas ficavam marrom e as pretas ficavam cílidas tudo com a mesma potinha de base da Avon né passava assim com a mão passava um lápis do zóio bateu boca louca na boca e saia pra rua hoje não hoje tem uma coiseira tem todo um processo pra você conseguir né ficar bonita bonita que nem a macacaxita dentro dessas coisas diz que tem o tal do prime você pode usar isso aqui como prime também que eu não sei pra que serve um prime tô passando pra vocês a notícia da internet que eu tô pegando aqui mas use boba vai saber ele serve também pra você higienizar suas mãos ele faz a mesma função do álcool 70 lembra na época da pandemia tem que usar álcool na mão se bem que diz que tem que usar até hoje né eu com dois meses em pandemia já tava entregando pra Deus mas vamos supor que você saiu na rua a sua vizinha te irritou você pegou e esquentou a mão na cara dela e ela tava com a cara suja então você vai pegar chacoalhar passar um pouco na mão faz assim ó fala assim eu lavo minhas mãos pra você querida e ela lá com a cara quente assim ó ai serve pra higienizar as mãos também isso aí é invenção que é dar pitaco na leite de rosa mesmo né não tem sabonete na casa diz que ele serve também fubá eu vou usar o mesmo algodão aqui mas a outra banda que o algodão cai do céu né tá caro você põe no algodão aqui pra limpar azulejo agora eu falo com vocês a pessoa que tem dinheiro pra limpar azulejo nossa senhora o meu tava precisando mesmo olha que situação parece que não foi nem o azulejo que eu limpei parece que eu limpei outro lugar ai senhor bom eu tava falando aqui a pessoa que tem dinheiro pra limpar azulejo com leite de rosa tem dinheiro pra trocar de casa na hora de sujar né porque gente 5,80 mas no computador tá falando que ele tem a mesma função do vinagre de álcool só que o vinagre de álcool é barato e vem bastante né fubá então já não dá eu sou contratar uma faxineira na hora que eu perceber que ela tá limpando minha casa com leite de rosa eu faço ela beber o resto do leite de rosa fala pra ela não caiu do céu não bonita depois vai na ação trabalhista que é processar o patrão daí não adianta vamos pra próxima função ele tem também fubá a função de ser amaciante de roupa sabe aquelas bermudas do seu marido que você lava você esquece no varal 3 dias a hora que você vai pegar a bermuda para em pé tá desse jeito olha tirei a bermuda aqui pra poder só fazer essa graça pra vocês olha como que vocês me estivem deixa eu vestir a bermuda aqui então voltando tem uma receita aqui no site que tá falando que é pra misturar com sabonete álcool glicerina e tem uma coiseira aqui fubá diz que serve como amaciante se vocês quiser que eu teste essa receita de amaciante se bem que eu acho que isso é mais barato comprar um amaciante da Downy né bom não sei se vocês quiser que eu teste o amaciante vocês arrase aí que eu posso fazer o teste do leite de rosa como amaciante vai que dê certo né mas já põe no carrinho de mão e sai vendendo pra rua já faz na nossa vida é um dinheiro a mais que entra na nossa casa né mas diz que serve como amaciante e o amaciante fica cor de rosa ainda quer dizer depende da cor do sabonete que você põe se você pega um monte de resto de sabonete fica um amaciante cor de arco-íris gente esse é o vídeo de hoje então espero que vocês tenham gostado que vocês tenham se divertido que vocês tenham matado a curiosidade do leite de rosa agora vocês sabem que não é só passar na cara no sovaco no rego não você pode fazer um monte de as coisas leite de rosa é agro leite de rosa é pop leite de rosa aqui embaixo tem playlist tá lotado de vídeo dá uma fuçada fubá nos vídeos que tem aqui embaixo traga sua vizinha pro canal na hora que você tiver passando leite de rosa na cara vai lá ver o que você vai fazer com isso aqui do lado tem dois vídeos que você assistia assistam os dois muito obrigado por assistir até aqui e sorria sempre fubá do céu que não é porque você tem um leite de rosa lá na sua penteadeira que você não tem função pra ele nossa penteadeira da época do do Zagaia né tchau até o próximo vídeo tchau